Muros altos, cercas elétricas graves. Ao chegar à Fundação Casa em Sorocaba, tive a sensação de entrar em um presídio. Impressão que faz sentido. A questão 110 adolescentes. O que os trouxe foram os mais variados delitos. E o que os separa de um criminoso comum é apenas a idade. Quando eu era mais pequeno, quando eu tinha 11 anos de idade, eu comecei no tráfico. Minha mãe tinha conseguido me dar as coisas que eu queria. Eu vi pelo trabalho de droga, que era meio mais fácil. Eu comprei o que eu queria, roupa, um tênis, uma calça, uma camisa. Mas para sair, só há um jeito. Ficar um período sem a apreciada liberdade, sofrendo medidas socioeducativas. Mas quando regressam à sociedade, muitos voltam para a vida do crime. A taxa de reincidência é de 14%. É o caso deste adolescente, que está aqui pela segunda vez. Primeira vez foi um 5-7, assalto a mão armada. Isso daqui é tráfico internacional. Mas a boa notícia é que tem gente indo na contramão deste processo. Aqui na Fundação Casa, 11 meninos foram classificados para a segunda fase das Olimpíadas de Matemática. E o maior prêmio não é exatamente o primeiro lugar, mas sim a consciência de que a educação é o único caminho para uma vida melhor. Este é o mesmo garoto que confessou traficar aos 12 anos e ser apreendido aos 15 por tráfico internacional. E também bom aluno, esforçado e agora cheio de sonhos. Para mim representa tudo, porque com a escola eu posso chegar onde eu quero, no meu objetivo. Terminar os estudos, arrumar um emprego melhor e fazer a minha faculdade que eu desejo. Os companheiros de classe e de notas altas em matemática também planejam um novo destino. Estudar, preparar de concurso, fazer uma faculdade e se dar bem na vida. Eu me imagino sempre estudando, em nenhum momento que eu quero parar de estudar, eu sempre quero estar melhorando. Construindo minha carreira, me tornando um profissional bem sucedido e tendo uma boa qualidade de vida. Tanto para mim, como para o meu filho, como para as pessoas que eu tenho ao meu redor. E qual o segredo para o sucesso em uma matéria que preocupa tanto professores e alunos? A professora tem que dar atenção para 42 alunos. Aqui tem 7, 8 na sala, dá mais atenção para a gente. E é mesmo, as salas são pequenas, onde imperam disciplina, mas também carinho. O orgulho fica por conta da professora. É um orgulho, porque é um trabalho que teve um retorno para eles, através dessa prova, é um retorno para a gente professor. Então é algo muito gratificante pelo trabalho que a gente está fazendo na sala de aula, eles estão passando isso para nós. Nas horas vagas, nada de ficar com a cabeça vazia. Estes momentos são preenchidos com esportes, leitura e música. Um conjunto que, aliado ao conhecimento, despertou algo que muitos não conheciam, autoestima. Você percebe o quanto eles ficam motivados, empolgados em ver que conseguem resolver um exercício simples, um exercício mais complexo. E que eles trazem essa problemática de resolução de exercícios e problemas para a sua vida pessoal, né? O quanto isso é importante. Eles mudam até os valores de vida e pensam em realmente levar uma vida fora do mundo do crime, uma vida normal, como os adolescentes normais por aí. Isso daqui foi uma reflexão na minha vida, de que não vale a pena. Se daqui vai sair o campeão, ninguém sabe. Mas o que temos certeza é que pelo menos estes já são vitoriosos. O que temos certeza é que pelo menos estes já são vitoriosos.